É muito simples. Então pronto. Começa a se fazer na artística, quem tiver que no município, quem quiser doar seu salário durante o seu rosto, tá certo? E faça muito bem. Agora vamos lá, porque o que eu tenho é esse, tá certo? E está escravo, sim, sobre o projeto. Muito obrigado. 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 Obrigado.